No vídeo sobre Treva-Mata, eu deixei um local de fora de propósito. Onde será que ficava a casa do mago Radagast em Rosgobel? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Rosgobel, já deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Rosgobel é composto por Rosk, Castanho e Gobel, casa ou vila Aldeia Murada. No Índice Inacabado de O Senhor dos Anéis, Rosgobel é definido como Vila ou Aldeia, Recinto, Castanho Avermelhado. Era basicamente uma casa cercada. Portanto, o nome do local parece ser uma clara referência a Radagast, o Castanho. A casa cercada de Radagast ficava na borda oeste de Trevamata. O Mago Castanho deve ter morado lá pelo menos até a época da busca de Erebor. Mas no tempo da Guerra do Anel, cerca de 80 anos depois, parece ter abandonado sua antiga casa. Não há informação clara sobre porque ou quando ele teria saído de Rosgobel. O fato dos Batedores de Imladris o terem procurado lá indica que eles pelo menos achavam que ele ainda estava por lá. Analisando as citações sobre a localização exata de Rosgobel, pode-se chegar principalmente a dois pontos. Entre as citações, há indicações de que ficava na parte sul da floresta, cerca de 100 milhas ao norte de Dol Guldur, a fortaleza do Necromante. Já outra indicação é que Rosgobel ficava mais ao norte, muito mais perto da carrocha e da casa de Beorne. A primeira vez em que a morada de Radagast é mencionada é no capítulo Acomodações Esquisitas de O Hobbit. Já ouvi falar de você, ainda que não tenha ouvido falar de mim. Mas talvez tenha ouvido falar de meu bom primo Radagast, que vive perto da fronteira sul de Trevamata. Portanto, essa citação coloca Rosgobel mais para o sul, perto de Dol Guldur, no Conselho de Euron, onde Gandalf fala. Era Radagast, o castanho, que em certa época morou em Rosgobel, perto dos limites de Trevamata. Essa passagem não ajuda muito, apenas confirma que a casa de Radagast ficava nas bordas da floresta. Em Contos Inacabados, há uma observação no ensaio sobre os Hysteri, onde Christopher Tolkien diz, Em uma nota muito tardia sobre os nomes dos Hysteri, conta que Radagast era um nome derivado dos Homens dos Vales do Anduin. Não claramente interpretável agora. Está dito que Rosgobel, chamada de O Antigo Lar de Radagast em A Sociedade do Anel, ficava nas bordas da floresta, entre a Carrocha e a Velha Estrada da Floresta. Essa citação já delimita mais o possível local de Rosgobel, entre a Carrocha e a Velha Estrada da Floresta. Portanto, seria bem perto da casa de Beorne, na margem de Trevamata. Qual o problema dessa localização? Primeiro, que ela não entrou em nenhuma das histórias publicadas. Além disso, ela vai contra o que foi publicado em O Hobbit. Nesse livro, como vimos, Gandalf fala que a casa de Radagast ficava perto da fronteira sul de Trevamata. Logo, não dá para conciliar a fala do Gandalf com esse ponto entre a Carrocha e a Estrada, que ficava bem perto de Beorne. Mas lá no capítulo O Anel Vai para o Sul, de A Sociedade do Anel, é dito que os caminheiros escalaram o passo nas nascentes do rio de Lys, descendo as terras selváticas e atravessando os campos de Lys, alcançando por fim o antigo lar de Radagast em Rosgobel. Essa passagem não apenas é canônica e está no principal livro do Legendário como ela combina com a citação do Hobbit. Ela fala que os caminheiros escalaram o passo nas nascentes do rio de Lys, atravessaram os campos de Lys e chegaram a Rosgobel. Portanto, é muito mais provável que Rosgobel ficasse realmente bem ao sul de Trevamata, acima de Dol Guldur, do que perto da Carrocha e da Casa de Beorne. Além disso, dentre os vários mapas que foram feitos, houve um deles em que Tolkien anotou o ponto onde estaria localizado Rosgobel. O mapa foi publicado no volume 7 de A História da Terra-média, A Traição de Isengard, e lá ele anotou Rosgobel justamente onde bate com as citações de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Sobre a nota de Contos Inacabados, embora ela seja tardia, vai contra o material publicado. O fato é que a localização mais ao sul foi pensada primeiro. Talvez isso seja um problema, pois Radagast estaria perto demais do Necromante, e assim sua segurança seria afetada. É possível que Tolkien depois tenha refletido e achado melhor colocá-lo mais para cima, longe do perigo imediato de Dol Guldur. Contudo, essa mudança não chegou a entrar no texto de O Senhor dos Anéis. Música Então é isso, pessoal. Apesar de informações divergentes, creio que podemos afirmar que Rosgobel ficava mais para o sul. Mas é importante sabermos que fica a impressão que Tolkien pensava em mudar o local. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso Facebook no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e deem aquela visita lá no nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Música 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 Música